Figtu viu? Figtu pegou moeda de artefato na missão de território? Não viu o vídeo na missão de território? Não, peguei na missão de área, viu? Missão de território eu acho que tá dando também alguma coisa eu vou olhar Vou só terminar de caçar aqui que a gente olha Missão de território de moeda também é pouco poder, bora ver Ó Ô louco! É pouco mesmo, Caralho, ele ainda pega item, véi Aí é meme, hein Ô louco Esse aqui eu não sabia não Ó lá Um, dois Mas é só aquelas também Deixa eu pegar essa daqui de cima pra ver Bora É, as outras deu um poderzão Só Jesus, hein Galera, estamos com a parceria com a loja Rei dos Coins Então se você quiser comprar o pacote aqui no Lost Mobile É só você vir aqui, o link tá na descrição Você vem e acessa, vem na parte de Lost Mobile Já clica aqui e escolhe o pacote que você quer comprar E seus diamantes vão chegar de 5 a 50 minutos lá no jogo Quando você pegar 10 Vezes ganha mais Deixa eu ver Aqui tem mais 4 Eita, eu estourei Deixa eu ver Estourei, viado É, não sei se eu estourei tanto também não, né Porque Pô, isso aqui não é bom não, né Colete 25 regimens para valorizá-lo Tem biscoito Tá, nesse biscoito aqui Esse biscoito é o quê? Defesa de Cavalaria E aqui de ataque de arqueiro Também pode ser usado para poder aprimorar os artefatos, né Quando eu tenho um artefato eu posso usar para aprimorar ele, né Então é bom você ter fragmento E é bom você pegar o artefato também, né Os dois juntos é bem interessante Eu acho Tem alguém full isso já? Deve ter próximo de full Porque me parece que não tá tão caro, velho Quanto ao Lost Mobile que é, geralmente Geralmente isso aqui é um absurdo As atualizações, né É, não compensa Compensa colorir, né Botar a estrelinha, talvez Isso aqui é multiplicador Vou ir guardando Se bem que o meu é épico Deixa eu ver se tem coisas muito, muito, muito boas De épico HP, ataque de arqueiro Esse aqui poderia ser melhor, né Porque basicamente Essa é uma das melhores skins que tem O cara me bota o bônus pior do bagulho HP Massa de Cavalaria HP Massa de Infantaria O lendário aqui Ataque de Cavalo e ataque de atirador Deixa eu ver aqui se tem mesmo Eu gostei, hein Eu acho que vai dar pra abrir mais dois E Kiwi garantido Então depois Um bagulhinho, quer ver? Ó Abra mais dois pra vir garantido Então não sei se vai vir agora ou garantido Vai vir depois Ou não Toca flauta do pastor Venha, pai Deixa eu ver o que a flauta faz Ataque de Infantaria E HP de Infantaria Alguém vai subir ataque hoje, hein Aí agora foi queimar mais dez Pra poder abrir, né, o bagulho Não tem problema Não tem problema Bora ver se tem mais Tem mais É tipo assim Você abre E aí vem mais Aí você abre mais Gostei disso aqui, hein Tá muito bondoso pro meu gosto, sabia? Isso aqui tá muito estranho Mais uma arpa épica Mais o que? Um Thomas Não, mano Isso aqui tá Isso aqui tá estranho Porque tá fácil demais, pô Velocidade de Monstro Aqui dá o que? Ataque de Atirador? Ataque de Cavalaria Outra Ainda peguei um HP e ataque Mano, isso aqui tá muito estranho Isso aqui tá muito fácil Isso aqui tá muito, muito estranho Mas não é pouco estranho Não é muito estranho Você abre Vai ganhando mais Abre de novo Vai ganhando mais Mano Não Tá alguma coisa errada Tem algo errado Nisso aqui, pô Tô falando pra vocês Se não tô botando fé O bagulho vai vir Mano Eu vou pra arpa aqui, né Porque arpa Pelo menos até agora É o melhor Deixa eu ver Eu tenho até o bagulho aqui, ó Do de cá Mas o de cá HP de Arqueiro Que não é ruim Mas como tem HP de Infantaria E ataque de Infantaria Eu prefiro A monstra Isso aqui Verdade Nós mesmos mortais Ganhamos 5% Os caras que é full Ganham 100 E lá vai pouco O que é bem equilibrado, né Se você ataca com mais tropas Você tem que ganhar mais bônus Quer dizer, com menos tropas Se você defende com mais tropas Significa que você tem que ganhar menos bônus Faz sentido Vai, GG Verdade, né, GG? Toma aí pra você parar de chorar E você ganha Mano Isso aqui tá Isso aqui tá muito estranho, pô Isso aqui tá muito estranho Não é assim Não é assim, pô Eu vi o pack de baú de 30 dias Nem fodendo Ó Se liga Tem esses 300 aqui Que ganha no bagulho Que isso aqui a gente já viu Beleza Tranquilão Sorridente O de 30 dias Acho que ele tem que clicar lá No bagulho de 30 mesmo Que é Eu nunca comprei, né Então Hum Eita Eu acho que eu vou precisar Desse aqui pro KVK, hein Mas não quero gastar dinheiro, galera Na moral mesmo Sem zoeirinha Eu não posso gastar dinheiro Não é que eu não quero É que eu não posso Ah, vida cruel Acho que eu vou ter que pegar Pra não Não Conta isso aqui Conta isso aqui Assine pacote acelerado De 7 dias Para resgatar Todos os itens Abaixo 10 conto Mas isso aqui é dividido Não é por dia não, né Isso aqui é dividido De 7 dias, né Não É 10 e pouco Eu acho 7 dias Tem alguma coisa errada Dentro disso aqui, hein Isso aqui tá fácil Isso aqui tá fácil demais, gente É Ué 400 da moeda de atepatos Não, peraí Esse aqui dá 350 por dia É isso? É 400 É 400 por dia São 30 30 vezes É, são 400 por dia Não é os 12 de vez Ah, GG forçou o cara A comprar isso aqui agora Tem um clube de território É esse aqui? 7,90? Vou pegar amanhã O passe Que tá 18 mil artefatos Isso, gente Isso 8 conto Tu ganha o negócio daquele ali Calma aí Calma, calma, calma Calma Vocês estão dando muita informação Um atrás da outra Calma Sei lá O tom O ar tecnológico também Tá ganhando Esse aqui não tá ganhando também não, né Mas só amanhã A partir de amanhã Isso aqui vai começar a ganhar bagulho É 27,90 O cara ganha 18 mil aqui Mais 2 mil e pouco daquele outro Mais 12 mil do diário Mais 2 mil e pouco aqui do Do login Do login Mano Você vai gastar 100 conto Pera aí Você liga, calma, calma Ó, se tu vir aqui Na loja Mano, se tu gastar Se tu gastar 100 reais 100 reais no mês, né Que você vai recolher todo dia Tu vai comprar muito Mais muito Tu vai comprar mais ou menos uns 30 mil, 40 mil Disso aqui Mais barato que o de cá E na minha concepção Pra IGG Tá até barato Porque IGG não costuma deixar 140 reais Pra comprar um bagulho desse De bônus Mano Mano Isso tá muito estranho Isso tá muito estranho Isso aqui vai ficar Mano Isso aqui tá Tá muito dado, galera Isso aqui é assim Você vai acabar equilibrando O bônus Fit to play Que não é Fit to play No Lost Mobile Tem que gastar pelo menos Mil reais por mês Pelo menos Mas Mas, mano Isso aqui tá muito estranho, pô É que fit to play No Lost Mobile Não é fit to play, né Fit to Como é? Fit to la cabeça Mano Foda Eu subi bom de carro também Ai, que caralho Vou ficar passando Nessa cidade também não Aí, vai HP de batalha Velocidade de viagem de monstro Aí eu acho que já é meio meme, né Eu gastar nisso aqui Uma estrela aqui Outra estrela aqui E agora a gente ficou bonitão? Deixa eu ver Eu não gastei nada Tá sim 7.200 Eu tava 7.200, né 8.200 10.200 Eu fiz a conta certa Tá 10.200 Com 27.90 Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Segura que é pra ganhar o quê? Era só fazer a conta aqui em cima Foi cagada Foi burrice Ah É Tá Tava dando muito bom Antes Porque eu vou É É Mas tá aí também Tem isso aí Tem mais 10k ali mais ou menos Galera É sério Sério Tipo Pra quem não gasta Horrores Eu digo assim 5k por mês No Lords Mas gasta 200 conto Mano Isso aqui vai subir o bônus Desgramado Quem gasta 200 conto No Lords Por mês Vai subir muito bônus Isso aqui é bônus pra caramba Ah O pack de assinatura De 18 mil Pois é Aqui Ver se os mob Estão dando também Eu acho que os mob Não vai rolar O mob não vai rolar O mob Acho que já seria loucura Mas seria bom Até que é ruim não Mas seria bom Tchau